Oi gente, meu nome é Ivone, estou aqui no canal da Baianinha e convido a vocês a conhecer o meu canal. Lá eu faço várias receitas gostosas. Meus amores, cheguei gente, já cheguei já divulgando o canal culinária da Ivone, tá gente? Ela vai passar no início do vídeo aqui, tá bom? Vocês vão lá gente, dá uma força a ela, tá? Culinária da Ivone, eu vou dizer, tem receita top, viu? No início do vídeo aí, passa ela. Deixa eu rebalançar, amiga. Aí vocês vão lá, tá? Vou deixar o link do canal dela aqui, hein? Eu vou dizer, só tem coisa top. Quem gosta desse tipo de conteúdo, maravilhoso gente, tá? Vocês vão aprender receitinha nova. Vamos lá. Ó, fiquem foladinhas que foram por mim, tá? Vou ver que é o canal dela. Ela vai ser o primeiro aqui que sabe. Eu não sou cachorrão. Hum? Eu não sou esse, moço. Cachorrão. Hum. Gente, hoje eu estou que nem mãe. Que delícia. Meu raposo. Mãe, mãe. Às vezes ela gravava com a Elisiane, não é nem. Era ela de um lado e a Elisiane do outro. Aí eu já era Marcos, hoje é eu e o raposo. Homem de duas mesmo. O raposo já gravava um lá e eu faço. Hoje, gente, eu fiz aquele péu molinho, tá vendo? Molinho. Pra quem tá perguntando. Como o cachorro tá? Tá bem, gente. Quem perguntou se o cachorro era vacinado, é. Sim. E ela tá bem, tá tomando medicamento. Graças a Deus. Tá ruim, ruim não. Graças a Deus. Vai ser recuperando, né? Bem, ó. A gente saiu hoje, gente. Passamos o dia. Agora, praticamente. A gente não almoçou. É o quê? Bicho que foi em cima de minha cabeça. É, gente? Aqui, essas luzes aqui. Atrai aqueles insetos. E a gente, com a janela aberta. Na minha porta do fundo. E a carne é de peito. E a carne é de peito. Pimentão. Alguém não botou a pimenta hoje, hein? E a carne é de peito. Tá bom, viu? Aquele ali, aquele arroz ayudo, vamos dizer ali, hum, eu gosto da carne mais durinha gente, hoje ela ficou mole, ficou tipo desmanchando com ele. Hum, eu gosto. Hum, hum. Eu estou falando aqui, eu pundi minha palva E a palha assim E a palha assim Eu vou friar pão Todo pão Amém Cheguei, ainda lavei A gente chegou Já não está sendo Eu lavei o prato O raposo foi lavar o banheiro O negócio de um bole não deu não Não vai não né meu Fazer que nem em pandora De lá do Do laranjinha Só na água não vai não Tubarão Costumado O raposo é acostumado gente Eu comei o pirão meu Meu pirão durinho né meu Aí hoje eu fiz bem molinho Eu não quis fazer molinho Aí eu falei pra ele Se você quiser o seu mais duro Mais mais duro Porque hoje eu estava parecendo Um lepreão Maravilha Amo lepreão Maravilha 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 Não vai deixar um pouco agonhado, né? Vai dar ansiedade no cu. Hum, azedinho. Hum, essa gordura aqui eu não vou comer, eu não tô doida, né? E é isso. Aí vocês ouviram, gente, o raposo falar que a gente vai ter uma surpresa aí pra vocês? Pois é, mas não é a hora ainda. Depois. Dá pra ir. Até a calma. Até a calma. O meu já bode. Todos comendo até o próximo vídeo, já comi. Fui. Já comi. Ah, gente, ó. Agora pra vocês. Vocês acreditam que meu banheiro, meu banheiro tá mais bonitinho, não tá, nego? Tá. Hoje eu fui na rua, comprei tapetes, que eu tava, não tinha nenhum ainda. Tava lá liso. Comprei os tapetezinhos. Comprei o quê que a gente não tinha? Um tapete. Um cesto de roupa. Ah, um cesto de roupa. Um cesto preto. E a gente tava também, a gente tinha um outro banheiro velho. A gente tinha um vaso de... Uma lixeirazinha, né? Botar papel. Um tapetezinho. Só que o de lá, né, negra, sem tampa. E eu não quis botar cá. Eu falei, não. Quero com tampa. É mais higiênico, né? Então, aí eu comprei um vaso com tampa. Comprei um cesto. Um cesto preto, vaso. Um vaso preto com a tampa cinza, eu acho. Daquele que a gente já perdeu o negócio, o pé assim, né? Pra botar. E comprei uns tapetes. Comprei também uns panos de prato. E as toalhas também de rosto. Porque, pra falar sério e sincero pra vocês, eles são toalhas de rosto, né, nego? Assim, né? O fato de jogar papel. Ainda mais a gente que mora aqui, né? Que mora aqui, perto de mato. Chama muita mosca. Então, já ele com tampa, é mais diferente. E também fica aquele negócio aberto, feio. É, não é. Não é feio, né? O cesto. Mas, sei lá, não é higiênico, né? A gente tinha, mas a gente tinha a noção disso. Mas aí, né? Aí, agora, com meu banheirinho novo, eu comprei o cesto. Ah, eu comprei também uma taba de carne. Muita gente dizia, bairrinha, cadê a taba de carne? Cadê a taba de carne? Eu comprei também uma taba de carne hoje. Eu sou de prato. Tem uma escolarinha de rosto de mão. Não sei como é que chama, né? E é isso. Não é que eu comprei o cesto porque a gente tirava a roupa meio que, né? Não tinha onde colocar. Aí eu comprei um cesto. Cesto preto. Bonitinho também. Aí, como o banheiro é grande, né? Aí eu botei assim no canto. Porque aí tomou banho, né? Bota dentro. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aguarde aí a surpresa, tá bom? Com paciência. Tá? A gente só tá comentando porque já deu certo. Né, Neu? Deu certo. Tá? Graças a Deus tá tudo certo. Mas tem ainda, vai ter o momento da gente mostrar pra vocês, tá bom? E antes que muito diga assim, banhinha, um carro, não. Ainda não. Porque eu sei que muita gente torce pra gente comprar um carro, né, Neu? Pelo menos no meu comentário, graças a Deus, tem muitas pessoas que torcem. Banhinha, um carro, um carro. Ainda não, gente. Meu carro, não. Mas, né? Deus vai preparar também. Mas é isso. Então, fui.